Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixa... Salve, nação alvinegra! Começando mais um pós-jogo aqui no canal GaloTube para a gente falar dessa derrota aí do Atlético para o Santos, né? Três para o Santos, um para o Atlético, jogo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. E o time jogou muito mal no primeiro tempo, principalmente deixou o Santos jogar, né? O Atlético está com um problema. Primeiro ele deixa o time jogar para depois entrar na partida. E eu pergunto, até quando vai ser assim? Outra coisa também que eu pergunto é até quando o Ricardo Oliveira vai continuar jogando com o nome? Porque ele está jogando com o nome, né? É inadmissível o Ricardo Oliveira titular do Atlético a essa altura. Nove jogos sem marcar. Aí os defensores do Ricardo Oliveira me falam que o Ricardo Oliveira não está chegando a bola para ele. Mentira! Porque está chegando. Chegou no último jogo dele contra o Santos. Na cara do gol ele errou. Chegou hoje de novo. Ele e o goleiro. Cabeçada. Fatal. Na marca do pênalti. O que é que ele fez? Cabeceou em cima do goleiro. Vai falar que o goleiro esticou todo para fazer a defesa. A bola foi em cima do goleiro. Excelente defesa no reflexo, né? Mas não pode perder um gol desse, né, Ricardo Oliveira? Então você tem que sentar você no banco e você ficar calado, né? Ficar falando graça para o Rodrigo Santana quando você sair, não. Você acha que a torcida não está vendo, não? Fica caladinho. Vai para o banco, né? Fala. Ah, eu admito. Eu vou treinar mais para essa fada sair. Agora você sair e ficar resmungando, as câmeras tudo pegam, sou. Entendeu? A torcida está vendo que você não está arrumando nada. Porque você é um zero à esquerda. Pelo menos no jogo de hoje e nos últimos jogos nem sendo. Inadmissível o senhor continuar como titular. E agora tem que cobrar o Rodrigo Santana, porque é ele que está colocando o cara. Será que a comissão técnica não está vendo que já é hora do Alejandro entrar de titular, não? Primeiro toque na bola é caixa, né? Por pouco já não empata ali num lance que a bola sobrou para ele. Ele pegou um pouco embaixo da bola. Pelo amor de Deus, a torcida não aguenta mais o Ricardo Oliveira de titular, não. O Atlético entrando com um a menos nas partidas. Ah, é brincadeira, né? O Atlético, outra coisa também que a gente tem que falar, é que o Atlético está deixando demais o outro time jogar para depois entrar na partida. Eu estava conversando com o Edu, um amigo meu aqui mais cedo, antes de gravar o pós-jogo. Até quando o Atlético vai deixar o outro time jogar para depois começar? Só tomando um gol, o Atlético vai sair para o jogo jogar. Não deve ser assim, né? Primeiro gol que a gente tomou é uma jogada, um cruzamento do Jorge, me parece. O Sacha desviou, a bola foi lá no cantinho, né? Complicado ali a defesa do Atlético, deixar esse tipo de falta acontecer na frente da área. E outra coisa, a marcação também, né? Jogueiros altos, deixou o Sacha, que nem é um jogador tão alto assim, desviar a bola. Tem que ter uma marcação melhor ali na frente da área. Estamos tomando muito gol de bola parada. Depois teve o lance do Val, o Atlético custou entrar no jogo, não conseguia fazer a jogada ali na frente do gol. Passando aquele aperto habitual, sabia que o Santos ia fazer a pressão, não sabia o jeito que o Santos jogava e não. Continuou, deixa o Santos chegar, toda hora deixa o Soteldo mano a mano com o Patrick, né? Será que não assistiram o jogo? Será que não jogaram o jogo na semana passada, no meio da semana também não? Ué, não é possível. Será que alguém cansou? Então tá precisando de elenco, tá precisando de contratação, né? Não vou ficar passando pano aqui porque ganhou contra o CSA e classificou. Não, tem que cobrar, 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 senão daqui a pouco a gente começa a perder aí. Aí vocês já viram, né? Aí daqui a pouco pega um time melhor e começa só a despencar na tabela. Tem que aproveitar que tá no bolololo lá de cima, pra cobrar a diretoria, pra trazer o reforço mesmo, né? Não é só o Lucas Hernandes que tem pra chegar, não. Tem várias pessoas que tem pra chegar, vários jogadores, inclusive pra ser titular, né? O VAR marcou lá o pênalti lá, gol 2x0. Saímos aí no primeiro tempo com essa desvantagem, no segundo tempo o Atlético veio pra jogar, né? Até que enfim, até os 25 minutos tivemos que aguentar o Ricardo Oliveira em campo. Aí infelizmente não vai acontecer nada mesmo, não, né? Com o Ricardo Oliveira, com o homem, gol do Atlético, aí não vai ter gol mesmo, não. É incrível, é só o Ricardo Oliveira sair, gol do Atlético. Jogado do Patrick, né? Que segurou demais a bola também na direita. Tinha uma bola ali que era pra ele passar pro Giovanni, que tava com um corredor inteiro pra correr e chutar pro gol, não. O Patrick foi bem, mas tem que pegar um pouquinho de visão de jogo também, né, Patrick? Se aprender alguns passes ali, olhou o jogador, tá livre, toca rápido, né? Não fica inventando demais, não. Porque você é bom jogando arroz com feijão. Começar a inventar, aí já começa a patricar, aí não vai dar, não. O Patrick fez um belo passe ali pro Alejandro, que só esperou, fez a passagem no ponto futuro, chutou cruzado, caixa o Atlético, entrou no jogo. Uma pena mesmo, que teve aquela falta ali que o Santos cobrou lá na gaveta, sem chances aí pro Vitor. Aí ficou meio complicado ali, 3x1, né? O Atlético teve que se abrir demais, procurou ainda alguns lances. É incrível como que o VAR só apita pênalti pro Atlético. Teve um lance ali que o Ricardo Oliveira, me parece que sofreu uma carga ali por trás. Eu vi o lance da câmera de trás, o Ricardo Oliveira sofreu sim uma carga por trás. É incrível como que esse VAR aí só tá vendo pênalti contra o Atlético. Tem que ser analisado com mais calma esses lances. Pra mim foi pênalti, discutível, né? Mas na cabine lá falaram que não foi. Mas o que a gente tira de lição dessa derrota? O time precisa se reforçar demais da conta, né? Você que quer reforço, já te peço pra deixar um like no vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou da atuação da equipe do Atlético. É muito importante a gente estar batendo em 20 mil inscritos ainda esse mês. Vou estar sorteando a camisa do Atlético aí. E não vou parar de cobrar reforço pra essa diretoria. O clube, se quiser ganhar alguma coisa esse ano, é só com reforço, né? Porque, infelizmente, a gente olha pro banco pouquíssimas opções pra mudar o jogo. Giovani, eu acho que é um bom jogador pra entrar. O Alejandro não é pra ficar entrando, é pra jogar de titular. Mas precisamos de algumas peças que mudem a cara do jogo. Jogadores que entram e façam realmente alguma coisa pra o Atlético sair vencedor quando a gente sai atrás, né? Galera, esse foi o pós-jogo aí. O Atlético enfrenta agora, se não me engano, o São Paulo, né? No Independência, pra gente fechar essa participação do Campeonato Brasileiro aí até a parada da Copa. Então, como eu já pedi, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo o que você comentou dessa derrota do Atlético. A sua opinião será respondida. Obrigado! Valeu! Tchau! 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 Tchau!